No dia de chuva, nós passamos a noite todo dia no relento. É necessário nós comer comida do lixo para poder sustentar o tom. Nós estamos precisando de apoio da população para que a gente podamos ter um pouco de conforto e um pouco de alimentação. Porque aqui nesta rua tem pai de família, tem mãe de família, tem jovens, tem crianças que precisam de oportunidade. E nós acabamos de chegar aqui na Praça da Bandeira e a gente está aqui com o Wagner, que é uma das pessoas que organiza aqui o movimento, né Wagner? Me diga aí qual é o dizerzinho que você fala quando... Estourou. Poxa mãe, estourou. Ó, estourou, estourou. Eu vou agradecer a vocês todos. Na rua você não tem assim uma certeza que vai dormir e acordar. Eu agradeço muito a ela, mandando esse alimento, né, para que a gente não vá dormir sem comer. E eu agradeço todo o meu coração. E nós acabamos de fazer várias doações aqui na Praça da Bandeira e vamos rumo à Praça do Ferreira. Sônia Maria! Sônia Maria! Dona Marina, eu quero agradecer que a senhora mandou essas queitinhas para os moradores de rua, que nós precisamos muito. Porque só entender, esse alimento, rio e sol, está bom demais. Só Deus vai contribuir na vida de vocês. Eu ganhei uma pretinha, tia. Muito obrigada. Se você ver alguém com fome, traga o que comer. Se você ver alguém nu, traga o que vestir. Aquilo que você não usa, você não precisa em sua casa, traga até nós, se nós precisamos. Porque quem ajuda de coração, Deus recompensa sete vezes mais. E acabamos de encerrar mais uma missão com muito amor, com muita gratidão no coração. Porque nós somos a ONG, Sônia Maria, misericórdia, caridade e igualdade. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto